MENSAGEM RECEBIDA PELO NOSSO QUERIDO E AMADO PROFETA PAPA PEDRO SEGUNDO DIA 8 DE MARÇO DO ANO 1996 A PALAVRA VIVA DE DEUS OBRA PRIMA DE DEUS Quando subi ao Pai, logo enviei o meu Espírito aos meus discípulos, derramando sobre eles toda a graça que me foi dada, para que eles pudessem seguir o meu trabalho. Como lhes ensinei, saíram todos a ensinar. Uns conseguiram logo superar suas necessidades, outros tiveram até que vender algumas coisas que tinham para manterem-se, Mas no fim, todos ficaram fartos do que lhes tinha prometido. Agora, meu filho querido, caiu sobre ti da mesma maneira que alguns deles tiveram, o aperto financeiro. As graças, porém, não te faltam. Isto é o mais importante. A pedra, quando é preciosa e tem muito valor, não pode ter nenhum defeito para que seu brilho seja perfeito. Por isso, tem que ter tratamento todo especial, porque o seu dono quer ver a sua preciosidade perfeita. Este, meu filho, é o teu caso. Alguém está de olho no teu trabalho, só esperando o resultado do que lhe foi confiado. Conforme vão passando os dias, mais perto fica a tua recompensa. Depois, não há mais nada o que reclamar. Bento, filho querido, tudo o que é precioso fica mais escondido para que ninguém venha prejudicar. A fonte de onde sai o sentido, como este trabalho, é preciso que seja completo para que ninguém possa pôr defeito. Esta é a verdadeira obra-prima que vem de cima e não de baixo, como é o caso de muitos historiadores. Só escrevem o que vem na sua cabeça e aquilo que acham estar certo. Vê que estes teus assuntos já são diferentes. Vê que estes assuntos já são diferentes. Todas as palavras são inspiradas por mim. Caso contrário, não terias como escrever por falta de assunto. A Bíblia também foi assim. Hoje tornou-se a maior história da humanidade. Tudo o que nela está escrito saiu de mim. Agora é contigo. A palavra viva de Deus não é apenas um só livro. É uma obra-prima enviada por Deus. Nada foi inventado. Tudo foi dito por mim. Homem nenhum teria a capacidade de escrever o que vens escrevendo em todas essas mensagens. Elas mostram como a pessoa poderá converter-se e chegar até mim. Tem ainda os duros de coração que não aceitam de maneira nenhuma. Uns é por inveja. Outros por não acreditarem nas mensagens. Alguns é por falta de fé. Mas há sempre os que esperam ler o que estás escrevendo para corrigir-se dos seus erros que estão cometendo diante de seu Deus. Esses eu chamo de bons alunos, que reconhecem que são pecadores. Todo aquele que foge de mim não terá chance. Ficará excluído do livro da vida. Amar é gostar das coisas de Deus. Quem ler essas palavras e guardá-las no seu coração, não perdeu o seu tempo. Todas elas só ensinam a verdade. Quem se justifica ao ler sobre o que diz o teu livro, meu filho, a palavra viva de Deus, o erro está nele e não em ti. Por seres pequeno, tornaste grande perto de mim, porque foste meu exemplo. Eu nunca me orgulhei diante de ninguém quando estava na terra. Ao dizerem para mim, bom mestre, eu logo respondi, bom é só meu pai. Vejam que eu, sendo o salvador da humanidade, nunca me exaltei. Assim espero de cada um que queira me seguir. Ler, conservar as palavras e alimentar seu espírito, porque a alma precisa de luz. Aqui estou por inteiro em todas as mensagens que este meu filho escreveu. Obrigado, filhos. Não se esqueçam, uma boa leitura enriquece o seu trabalho de cada dia. Minha paz deixo a todos. Jesus. Essa mensagem, só repetir a data para que vocês possam ler em casa mais vezes. Dia 8 de março de 1996. Ela completa o que o padre falou na homilia, né? Até o sermão de hoje do padre falar sobre isso. Leiam bastante vezes e reflitam. Como Jesus está falando aqui. Aquele que se orgulha não tem nada a ver com Deus. Ele mostrou a humildade dele. Cada um que ele pôs na terra, o enviado dele, mostrou também essa humildade. Sempre foram pessoas simples, né? Os anjos e os santos que hoje estão no céu, que passaram pela terra, demonstraram essa simplicidade. Então pensemos todos nós nisso e tentamos imitá-los pelo menos, né? Boa noite a vocês todos. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.